Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos explorar maneiras naturais de promover a saúde e o bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre uma vitamina deliciosa e repleta de benefícios para a saúde, a vitamina de banana e cenoura. Além de ser uma opção saborosa, essa combinação pode ser um remédio natural e eficaz para aliviar dores nas articulações. Vamos descobrir porquê. Ela é rica em nutrientes essenciais. A vitamina de banana e cenoura é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como potássio, vitamina C, vitamina A, cálcio e magnésio. Esses nutrientes desempenham um papel crucial na manutenção da saúde das articulações e na redução da inflamação. Potássio para a saúde das articulações. O potássio é um mineral fundamental para a saúde muscular e das articulações. Ele ajuda a regular o equilíbrio e os fluidos do corpo e pode aliviar câimbras e dores nas articulações. A vitamina C, ela reduz a inflamação, graças às suas propriedades anti-inflamatórias. Ela ajuda a reduzir a inflamação nas articulações, o que é especialmente benéfico para pessoas com artrite e outras condições relacionadas. Já a vitamina A é essencial para a saúde dos tecidos, incluindo os que compõem as articulações. Ela ajuda na manutenção e reparação desses tecidos, contribuindo para a articulação mais saudável. A vitamina de banana e cenoura também é rica em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres do corpo. Isso ajuda a reduzir o estresse oxidativo nas articulações e diminui a progressão de doenças articulares. Uma das grandes vantagens dessa vitamina é porque ela é fácil de preparar. Basta você misturar bananas bem maduras e cenouras, um pouco de água ou leite e adoçar com mel. Você pode ainda adicionar um toque de canela para dar aquele sabor benéfico e adicionar aí saúde às suas articulações. A vitamina de banana e cenoura não é apenas uma delícia para o paladar, mas também uma escolha inteligente para a saúde das articulações. Incorporar essa bebida nutritiva em sua dieta regularmente ajuda a aliviar dores nas articulações, reduzir inflamações e fortalecer os tecidos cognitivos. Lembre-se sempre de consultar o profissional de saúde e antes de fazer grandes mudanças na sua dieta, especialmente se você estiver tratando de condições médicas específicas, consulte um médico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais dicas de saúde e bem-estar. O que eu tenho a falar para você? Cuide-se e até o nosso próximo vídeo!